Ainda que uma mulher possa olhar para o homem e escolhê-lo para ser seu parceiro, o keeper, como falam os americanos, quer dizer, um homem bom para ser pai, para cuidar, e ao mesmo tempo ela também pode olhar para um outro homem com quem ela não casaria, mas que ela acha o cara muito bom, certo? Que vai ao encontro da famosa frase do Nelson. Todas as qualidades que uma mulher adora no amante, ela odiaria no marido. Certo? E o Nelson vai mais longe disso, que é uma mulher que é um nada para marido. No sentido que é um cara que garanta segurança, que seja estável, que seja contínuo. E é nesse sentido que o evolucionista fala que a mulher escolhe o homem. Não significa que a mulher escolhe o violentador. A gente tem o tempo inteiro que lembrar que o mundo é maior do que as feministas pensam.